Música Nós temos uma mina de ouro, então os alunos estão ganhando bastante conhecimento prático, teórico, porque é uma escola com uma estrutura maravilhosa que nós temos e que consegue diminuir a dificuldade que os nossos alunos têm em certas disciplinas, matemática, física. Nós temos laboratórios de ciências aqui, excepcionais. É uma escola muito grande, com várias salas de aula, com os laboratórios de informática, com mais de 25 computadores. Nós temos laboratórios de matemática, com todo o material de matemática. Nós temos laboratórios de física, laboratórios de química, biologia. Tudo isso facilita muito a aprendizagem dos nossos alunos, então é uma mina de ouro que nós temos aqui. Música A sala de informática melhorou muito, porque nós não tinha, teve mais acesso à internet para a gente pesquisar, fazer trabalho. Melhorou muito para todos nós. Eu gostei muito de vir para cá. Aqui é um ambiente muito aconchegante, diretora super legal. Música A gente quer agradecer ao governador Camila Santana pela oportunidade de feitar todos os anos, de estudar no Escológico e agente de base. Música E agradeço também pelos professores, que são ótimos e ensinam muito bem. Música As melhores escolas públicas do país estão aqui no estado do Ceará. Cuidem muito bem dessa escola, é uma escola de vocês. E queria encerrar aqui pedindo a salva de palmas para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E dizer que essa escola é fruto da luta e do trabalho do movimento dos trabalhadores de assentados da reforma agrária aqui no estado do Ceará. Parabéns, viva a educação do Ceará e viva o cara. Muito obrigado. E um feliz Natal e um bom ano novo, que vinha muita chuva para o Ceará. Muito obrigado. Música Governo do Ceará Novas ideias Novas conquistas Novas ideias Obrigado.